Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema é pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa no dia de hoje com você. Tem três montinhos aqui feitos, já embaralhei, faça a sua escolha, montinho 3 pedrinha marrom, montinho 2 pedrinha branca e o montinho 1 a pedrinha verde, tá? Lembrando a vocês que de segunda a sexta lá no Instagram, às 20 horas tem live, tá gente? É uma live onde todo mundo gosta, todo mundo participa, já virou sucesso no Instagram. E aqui é o YouTube, né gente? O nosso canalzinho tá começando, graças a Deus tá sendo bem vistos, o pessoal tem gostado bastante, ok? Bom, consultas particulares do WhatsApp é o 2198-773-8386. Se não combinar com a sua realidade, essa tiragem, faça uma consulta particular, ok? Bom, montinho 3 pedrinha marrom, montinho 2 pedrinha branca e o montinho 1 a pedrinha verde. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar comprido, tá bom? Opção verde, pensamentos dessa pessoa hoje por você. Esse é o canal Anigma do Oriente, eu sou o Igor. Pensamentos, sentimentos e o que ela vai fazer, qual vai ser a atitude? Gente, aqui essa pessoa, pense hoje, hoje ela está pensando em você da seguinte maneira. Ela quer ofertar o amor dela para você, ela quer se comunicar, essa pessoa vai se movimentar para falar com você, por quê? Essa pessoa, ela entende que ela já sofreu muito e ela não vai abrir mão do sentimento dela por você. Essa pessoa quer te ver, ela quer consertar as coisas, às vezes ela entende que o momento é favorável para vocês poderem acertar as coisas, tá bom? Essa pessoa vem sofrendo muito, tá bom? Ela sente que está carregando o mundo nas costas e ela quer seguir em frente, ela quer uma mudança na vida dela e você faz parte dessa mudança. Essa pessoa, ela provavelmente, ela está numa relação, onde é uma relação de triângulo amoroso ou até com a teto, tá gente? Provavelmente, essa pessoa, ela pretende se separar para ficar com você. Eu vejo você e ela celebrando alguma coisa. Ela busca o equilíbrio dessa situação, tá? Eu vejo essa pessoa querendo você, ela pensa em você, ela quer festejar com você. Essa pessoa tem sentimento por você, essa pessoa, ela vai se desapegar dessa situação que ela está, uma situação do passado, por isso eu vejo ela se desapegando do passado. Essa pessoa não está bem, ela está com tédio e só você, realmente só você, pode trazer mudança para a vida dessa pessoa. E essa pessoa quer ficar com você, ela quer estar com você. E ela não demora a dia, essa pessoa vai te encontrar, está muito positivo aqui para vocês se reencontrarem novamente. A opção 1, muito legal, hein? Vamos ver a opção número 2, para quem escolheu a pedrinha branca. Pensamentos, sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje e até a atitude dela. Bom, aqui no montinho 2, na pedrinha branca, como essa pessoa pensa em você, o que ela quer com você? Essa pessoa tem muita paixão, essa pessoa é uma pessoa que gosta de agir, é uma pessoa que no momento ela está com dúvidas, indecisões, ela sabe que tem que fazer uma escolha, e essa pessoa vai fazer. Mas hoje o desejo dela é fugir, ela tem muito medo de se envolver no relacionamento. Por isso que essa pessoa hoje, ela evita até de trocar mensagem com você, de saber de você. Por quê? Ela não quer se apegar mais, entendeu? Ela tem muito medo. Essa pessoa, ela tem até muitas opções, mas essa pessoa, de todas essas opções, ela pensa muito em você. Mas como eu falei, ela está com muita dúvida do que fazer na vida dela. Essa pessoa pode até ser casada, tá? Mas essa pessoa pensa em você, essa pessoa, ela vai provavelmente ter envolvimento emocional ainda com você. Mas não é agora. Por que que não é agora? Porque essa pessoa está com o coração partido. Essa pessoa tem medo, essa pessoa está bloqueada no momento, tá? Para a relação, no momento ela está bloqueada. Mas eu vejo que ela tem sentimento por você, ela entende que você é uma pessoa que é... Se ela sabe que se ficar com você, ela vai ter uma estabilidade maravilhosa para construir uma família, tá? Ela entende que você é uma pessoa para noivar, para casar, para ter um relacionamento sério. Só que ela realmente, no momento, ela não está favorável para isso. Ela está fugindo de envolvimento nesse momento, tá? Por isso que ela não age. Por isso que ela não vai agir, não vai fazer nada por enquanto. Mas futuramente, ela vai se comunicar, ela vai se movimentar. Mas não é agora. Demora um pouco. Essa foi a opção número 2, Pedrinha Branca, ok? Para você que escolheu a opção marrom, opção número 3, Pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje, Sentimentos e Atitude. Bom, essa pessoa aqui do montinho número 3, ela está remando o barco da vida dela de forma errada. Essa pessoa está totalmente em conflito com ela. Essa pessoa está cheia de barreira. Essa pessoa realmente não está bem, tá? Essa pessoa não está bem. Essa pessoa, ela precisa muito de você, tá? Eu vejo essa pessoa aqui do montinho número 3, é uma pessoa que ela precisa de segurança, de estabilidade, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que ela, nesse exato momento, ela precisa muito de alguém para ajudá-la. e você pode ser essa pessoa, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que ela é forte, porém está muito abalada. Ela está buscando equilíbrio de alguma situação aí. Ela está estudando possibilidade, ela está buscando uma mudança segura para a vida dela, tá bom? E essa pessoa está com flexibilidade para poder agir, tá? Ela realmente, ela quer uma amizade com você, ela quer algo mais. O relacionamento de vocês vai começar com uma amizade colorida, tá bom? Eu vejo uma coisa devagar e fluindo, tá bom? Por que isso? Porque essa pessoa já foi traída e ela não está bem, entendeu? Essa pessoa já foi abandonada, então ela vem de um sofrimento, por isso ela age com muita cautela, tá? Mas essa pessoa ainda se encontra com o sofrimento, se encontra triste. Então ela vai fazer tudo de uma forma devagar, que ela tem muito medo, muito medo, tá? Presta atenção, de se envolver e ser traída novamente, tá? Essa pessoa vai agir no racional, é uma pessoa que ela vai planejar para poder fazer as coisinhas dela. Não vai fazer nada assim sem pensar. Mas aqui é uma pessoa boa para o relacionamento, tá? Vocês têm um caminho e essa pessoa ainda vem para a sua vida. Esse é o canal Enigma do Oriente, deixe o seu joinha aí para a gente aí e segue a gente lá no Instagram. Um abraço. O Instagram é Enigma do Oriente. 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 O Instagram é Enigma do Oriente.